Brasilidade indigente, semiótica na arte e educação. Este é o título da exposição do artista plástico Vitor Maciel, no foé Aurélia Rubião, anexo ao Teatro Municipal Capitólio desta semana. Esta exposição é intitulada Brasilidade indigente, também é um estudo de semiótica na arte e educação. Aí as pessoas perguntam, mas por que o indígena? Porque está acontecendo um momento histórico nesse momento, que é a questão da tribo Munducuru, é apenas uma das tribos da região do Xingu, que vai ter que deixar a sua brasilidade, a sua casa, porque 1.500 quilômetros de mata nativa vai ser inundada para a construção de Belo Monte, que na realidade é um complexo de usinas. Essa é a questão, que infelizmente não tem sido muito discutida com os professores, com os alunos, e a gente tem a oportunidade da arte tocar no coração das pessoas. Além da temática indígena, o artista utilizou a técnica oil bar, ainda pouco utilizada no Brasil, em quadros que retratam personalidades varginhenses. Além do prefeito, nós temos aqui um retrato do Matiello, que com a mais absoluta certeza ele é o maior representante de degustação e de melhoramento da qualidade do nosso café. Nós tivemos a oportunidade de ontem, em um grande evento, trabalhar a imagem aqui da Lídia Foreste, e aí nós tivemos a oportunidade de aplaudi-la por tudo que ela tem feito pela educação. A criatividade do artista, que tem influências da cultura inglesa e espanhola, provoca uma reflexão sobre a nossa brasilidade. Eu acho que essa tela, que tem a arara azul, ela voando ali com os traços dos índios, é como se nós estivéssemos gritando, todos os artistas, músicos, os artistas da mídia principalmente, todos nós estivéssemos gritando, voa bicho porque vem aí a inundação, voa bicho porque você vai ficar sem casa, voa bicho porque está chegando a hidrelétrica e o homem branco já chegou. Em julho deste ano, essa tribo esteve lá em Brasília, inclusive tem algumas telas aí, que é fotos sobre tela, uma novidade na área artística, uma nova experimentação, que mostra essa tribo tentando correr atrás dos seus direitos. Infelizmente, nesse dia, eles não foram ouvidos. É um quadro que mostra o espelho d'água e essa água é de uma usina que deu certo, que é a usina de Furnas e só ajudou mais ainda para a cidade de Boa Esperança ficar bonita. Mas foi uma coisa planejada, não alagou 1.500 quilômetros de mata nativa.